Boa tarde, hoje segunda-feira dia 8 de agosto de 2022 e nós estamos como aí ó, estamos na luta pessoal Que trem bonito, condomínio Parque das Águas aí pessoal, lançamento top, exclusivo aí, lotão ali ó Ali tem duas opções só pessoal, mas que tem lote demais ainda, começamos a vender agora né Então Opa, deu uma pausa aqui, vou fechar o vídeo, foi a mão que estava segurando o celular Então a orla, está arrebaçada, passou já a tela, deixa eu ver, é o horário, ele está buscando foco AFL, link, ah ele estava buscando foco, devagar aqui, olha aí pessoal, que bacana Aqui ó, esse lote aqui está disponível pessoal, lote número 37, o piquete dele está ali ó Ele tem um curso natural da água da chuva né, que passava aqui ó Então ele é baixo com relação ao nível da rua, está vendo? Mas ele tem uma parte boa plana, não precisa fazer um serviço né pessoal, nivelamento, está vendo ó Era aqui o curso Da água da chuva Esse lote está disponível aí, 160 parcelas de mil, acho que mil 499 Isso mesmo, o piquete dele vem até, deixa eu ver aqui, aqui é o 36, aqui é o 36, é o 37 Daqui de cima não vai dar para ver o piquete, olha lá, 36 está aqui, deixa eu ver, é o 35 aqui já, que já é o 35 É, não vi ali embaixo pessoal, o piquete dele, que o 30 aí, esse é o 35, é o de esquina né, 35 Deixa eu conferir ele, vamos lá O piquete que está saindo pra ela, o de esquina é o 35 mesmo, está aqui ó Vista bacana né, um lote bonito demais aqui O 34 pessoal, está disponível O 34 é isso aqui ó, é isso aqui Arvorezinha de Natal na porta, não precisa nem plantar, nem para decorar, que gracinha Está disponível pessoal, 160 de 1.499 ou 1.599, maior o valor é 1.599 Estou dirigindo aqui, não tem como pegar o valor da tabela ali Ele vem até, entendeu, 34 Ele vai vir até, deu outro piquete Aqui ó, ah não, aqui é o 32, então passei pelo piquete do 34, aqui já é o 33, tá pessoal 33, o 32 está livre ó, esse aqui, está livre, aqui é o 31, o 31 já foi vendido Essa pista aqui pessoal, até a hora, vai ser, vai ser toda asfaltada O 30 é esse aqui pessoal, estou com um stand-by nele aí, se tiver interesse me chama, beleza? 29 estava livre ó, foi vendido agora, vendido ontem ó, esse aí é o 29 De dentro aqui, quase não dá para ver, 28 é um lotaço, lotaço Vou passar aqui nessa lateral para filmar todos os lotes, ó, 27 Esse aqui onde está o cascalho é o 26 Piquete dele aí ó, 26, mas ó, os lotes entregam a vista demais Eu estou dentro do carro, o carro é baixo Ó, pequeno, ó, 25, 24, 24 foi o primeiro bloqueio que teve Então olha a vista dele, o pessoal está piscando lá embaixo, eu tentei a sorte lá, mas foi rapidinho ali, tudo fica natural Viscar artificial, desculpa Aqui o 22, 23 lotaço, ó, 22 lotaço 21 pessoal, esse aqui é o 21, ó 21 é um lotaço também Ele está baixo aqui ó, com relação ao nível da rua, ó Mas ali embaixo ele é nivelado, porque na verdade a máquina levantou, né, para nivelar aqui Aqui eu tenho um lote disponível, deixa eu conferir qual é Vai dar para mim, abre o celular aí, Ellen Abre aí, quadro e 18, lote quadro Se eu não me engano, é o 5 aqui pessoal Esses lotes aqui estão todos disponíveis Ofereci o pessoal, é o aluno Cadê o pequeno de cima? Ó, esse aqui é o 18, que eu me lembro dele Mostrei para cliente, mostrei para o cliente lá de Anápolis Esse aqui é o 17, também vendeu, vendeu sábado Olha que slots Fala, será a vista desses slots Meu pai amado O que está disponível ainda é o 16 aqui, pessoal 16, aqui é o 16, ó Não, o 16 vendeu ontem, vendeu ontem O 15 aqui, ó pessoal, está disponível O 15 tem... Tem um desnível, né, nele aqui, ó Nessa parte O 14, ah, é o 15 ali, rapaz O 15 não tem desnível nele, não Ele é... ele é bom Só o 14 que tem esse desnível aí Daí o 13, esse aqui tá... tem essa... Manilhamento, mas daí a parcela é mais barata Ó, esse é o 13, hein É um lote que acho que tem que... tem que estudar O 12, 12, esse que é o 12 Lote bom, hein 11 nem precisa falar, ó, lotaço O 11 é um lotaço Bom mesmo 10, que é o 10, lotaço Tem que conferir ali, tá, pessoal Não conferi, então Não posso endossar porque eu não entrei Mas antes de apresentar assim A gente entra, explora bem, tá Aqui já é o 9, ó O 9... Ué, lotão também Caramba No grupo, Parque das Águas Só ir lá, abrir o mapa Escreve aí, Parque das Águas 8, 7 Tudo lote bom Aqui já não entrega tanta vista, né, pessoal Mas todos tem fundo pro lago ali, tá Acesso exclusivo aí Essa é a quadra Quadra... se não me engano é a 14 Quadra 16, essa é a 14 Essa aqui, é Quadra top Essa aí, né, pessoal Top Essa quadra entrega demais Esse condomínio aqui é sensacional Ainda não abriu a rua Ah, essa rua vai passar aqui, né Porque a sede da antiga fazenda tá aí ainda É, acho que a previsão aí Se eu não me engano é até semana que vem Já tá, já tá tudo resolvido aí Olha aqui na Vila Brita Cadu Leiteiro Eu vou encerrar o vídeo aqui, pessoal Pra não ficar longo demais Já tá gigantesco Sete minutos Um abraço a todos vocês E Deus abençoe a semana A todos vocês aí E Deus abençoe a semana